O Albert saiu daqui correndo já dos estúdios, já foi lá no Senai, porque tem um projeto solar que está lá com divulgação da energia solar. Vamos conferir. Oi Israel, tudo bem? Bom dia, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente tá aqui, em Traslagoas, aqui na Fatec Senai, pra falar sobre um projeto muito legal, muito interessante, que tá acontecendo aqui em Traslagoas e uma ótima oportunidade pra você que quer aprimorar aí os conhecimentos. É o projeto Rota Solar oferecendo treinamento gratuito aqui na Fatec e também no Senai aqui em Traslagoas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o diretor comercial da GE Solar, que é o Manuel Holden, né, Emanuel? E a gente vai falar só por um pouquinho, né, um pouco mais aí sobre esse assunto, porque hoje, falando-se de energia solar, hoje é a sensação do momento, né? Bom dia. Bom dia, Albert. Um prazer estar aqui com você. É um prazer estar em Traslagoas, no Mato Grosso do Sul. A energia solar vem crescendo ano a ano, vai continuar crescendo esse ano. É um mercado pujante que vem crescendo e gerando muitos empregos. E essa iniciativa, na verdade, visa justamente cumprir o papel da indústria no intuito de capacitar a mão de obra e fazer com que esse mercado continue crescendo aí de sol em popa. E esse impulso, né, que vem acontecendo, esse impulso da economia, da energia solar, ao longo dos últimos anos, né, vem também trazendo várias iniciativas, tanto do governo, né, quanto também da iniciativa privada. É isso? Sim. A gente, como indústria, o objetivo aqui, com a parceria tecnológica com o Senai, é, além de capacitar os estudantes do Senai, também permitir o acesso à população, ao público em geral, as novas tecnologias para que a população possa desmistificar o funcionamento de um sistema solar, ver as vantagens que ele pode oferecer e também, na verdade, abrir um espaço para profissionais que já atuam com energia solar, para que possam vir conhecer novas tecnologias, inovação. A gente tem um sistema extremamente inovador, que é um sistema solar conectado com baterias, armazenamento de energia, que estão conectados com as placas solares que estão no topo da carreta. Então, é um espaço ímpar para que profissionais venham tirar dúvidas, venham conhecer, venham conversar com nossos instrutores e falar sobre boas práticas de instalação e montagem de sistemas solares. E Três Aguas é o sétimo município a receber esse projeto, né? Três Aguas é o sétimo de 15 municípios. A gente atravessa a divisa e entra no estado do Mato Grosso do Sul. Seguimos para Campo Grande, depois vamos seguir para o interiorzão do Brasil. É um município extremamente relevante aqui para a gente, tá? Temos alguns bons clientes aqui e é um prazer estar aqui recebendo os integradores, que é quem, na verdade, instala bem, fala bem sobre nossos equipamentos e difunde aí tecnologia e inovação. Agora, falando um pouquinho do curso, são quantos dias de curso aqui? A gente ficou ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, a gente oferece três turmas diárias. A primeira turma de 11 ao meio-dia, que é focada no público em geral, para estudantes também, estudantes do Senai, uma hora de treinamento. E aí nós temos as turmas de 14 às 18, nível avançado, e de 18 às 22. Tanto ontem aconteceu, já foi um sucesso, e hoje, novamente, a gente espera que a gente repita aí o mesmo sucesso. Ainda tem vaga? Corra, se inscreva, é importante ir lá no Rota Solar GE, fazer uma pesquisa no Google, ou então, arroba GE, Inversores BR, ainda tem algumas poucas vagas, dá para se inscrever, ou façam e venham. Que legal, e o treinamento aqui também, né? É um treinamento aqui que a gente está vendo aqui, essa sala aqui, o pessoal aqui está tudo certinho. Treinamento prático também, não é só teórico, prático também, né, Emanuel? É, é um espaço, os instrutores são extremamente capacitados, são pessoas experientes, que já efetivamente colocaram a mão na massa ali. Então, os profissionais que aqui estarão, eles com certeza vão ser muito bem recebidos, e tem ali um espaço para tirar dúvidas bastante técnicas, bastante avançados, porque é o propósito. A gente teve o cuidado de ter o treinamento iniciante para receber o público em geral, seja a dona de casa, seja o comerciante, seja o industrial, que quer conhecer um pouco mais, que está querendo colocar energia solar no seu comércio, na sua casa. Esse espaço é para que ele possa tirar dúvidas e saber como fazer um bom processo de escolha, uma boa seleção, mas a gente também está pronto para receber os profissionais e abrir esse espaço aí de quatro horas. Não é muito quatro horas, mas é um condensado ali justamente para que esses profissionais tenham espaço para tirar dúvidas que eles encontram no dia a dia, e é importantíssimo eles fazerem uma boa instalação, porque queira ou não queira, são sistemas que vão durar 25 anos. Obrigado. A gente conversou aqui com o Emanuel, o Emanuel, que é o diretor comercial da GE Solar. Israel. A gente conversou aqui com o Emanuel.